O Nélio está envolvido, suspeito de participar desse foto. E o Nélio, como é que é? Fui fazer essa fita e a casa caiu? É, infelizmente, né? Escolheu o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós estamos olhando lá. Ele chegou hoje, aproveitou que estava sozinho? É, estava boiando. Como é que é? Me conta um negócio aqui. Para fazer essa fita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro? Como que funciona o esquema? É, eu cheguei, meto a mão lá, cheguei, choque, arrebentei, ele cai para dentro. E vocês já tinham separado o material, né? Tinha, tinha, prática coisa. Buxão de gás, fazer a janta, por lá em casa o gás acabou. Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chega, ele estava lindo. Tinha separado o que para levar? A chave, máquina de solda, motor de bitorneira, Buxão de gás, mas sem buxão de gás, é para fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem, tem um tantinho, bom, furto de residência, furto de tentado, furto de consumado. Te deram uma chapiscada lá, você está com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro, como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me, eles me tacaram pedra, aí me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou e me pisou em mim e tudo, machucou minha perna, aí você vê, covardinho. Falei para ele, eu não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro para dentro, na hora de pular para fora? Estava embasado. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso, na hora de pular? O que é que tem? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já estourou até a hora de entrar. Não levou nenhum choque? Não, levei. Machoca fraquinha, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não dói, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? Não compensou, vai dormir, comer de graça? É, tá aí, realmente, vai dormir e comer de graça. Cabo Durões está à frente dessa ocorrência? Cabo, o rapaz tentou e estava com o material já pronto para levar, a polícia chegou e prendeu em flagrante. É verdade, já tinham separado o material lá, bastante coisa, como ele mesmo falou, né? E o que evitou esse furto aí foi a ação dos vizinhos, dos moradores em volta lá, que ouviram um barulho lá e ligaram o 190. Aí, numa ação rápida da polícia militar, nós conseguimos fazer a prisão dos dois. Delioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fedoreno. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, esse barquinho tá batendo. O braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que esse barqueiro tava bravo, mas ele tava mais. E ele pagou de polícia também, hein, rapaz? Só não, você fica na poção, fica na poção, nós só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, ele tacou pedra. O Neelito, acha graça, ri da situação, mas pra esse senhor aqui, proprietário da torneadora, não tem nada de engraçado. Só essa semana já é a segunda vez que eles, na primeira eles roubaram e essa agora é essa tentativa. Essa é essa vez, foi duas vezes a semana. Como que foi? A primeira foi de sexta pra sábado? De sexta pra sábado. Levaram muita coisa? É, uma lixadeira, uma ferramenta que levaram. Agora, dessa vez, não conseguiram levar nada, graças à ação da comunidade, dos vizinhos do senhor ali, que ligaram e denunciaram. Isso, graças aos vizinhos, companheiros que a gente sempre tem lá, né, a união que nós temos lá, que nos avisaram e conseguiram evitar mais um prejuízo pra gente, né. Madrugada de quinta-feira, 16ª Delegacia de Segurança Pública, aqui de fora, o movimento está assim, ó, tranquilo, apenas três viaturas. Agora, lá dentro, um visitante ilustre, depois de bombar na internet como ladrão cara de pau, Leliton Serafim Silva, 19 anos, foi preso novamente. E, neste momento, está sendo conduzido pelos policiais militares. Então, dessa vez, outro bombadão fedorento? Não, não foi outro bombadão fedorento, dessa vez foi um gordinho boiola. Aí, pra você ver, o tanto que eu sou desgramado, eu sou excomungado mesmo. Eu sentado lá no Ponte de Onze, lá de Boa, fumando um cigarro, levei um gordinho, né, todo requebrando, todo boiola e tal. Aí, papo, né, eu peguei e saí andando assim, saí andando um pouco na minha frente, assim, essa maldade. Aí, eu fui mentir a mão na minha esquerda, assim, me acender meu cigarro, o cara saiu correndo, o cara saiu correndo, eu saí correndo também, hein. Eu sei lá do que que o cara tava correndo, hein. Quando ele passou por você, ele te olhou e mexeu com você na hora, né? Não, ele não mexeu comigo, cara, a gente, foi ou não foi, irmão, eu te comprimentei, cara, eu te comprimentei. Ele passou requebrando, irmão, passou rebolando lá, tá, escutando umas músicas muito doidas, né, tá, 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 no celular. Aí, lá, você vê que o cara lerta, velho, entendeu? O cara tá rachando o bico, o cara, o cara tá rachando o bico da minha cara, entendeu? Aí, o cara passou, de boa, de boa, comprimentei o cara, o cara me cumprimentou também. Saúde, Dani, eu levantei e tal, tava até bolando um cigarro, o cara tá de prova, não adianta ficar disfarçando não, cara, eu sei que você é da quebrada, entendeu? Aí, tal, aí eu lá enrolando meus carros lá, aí ele pegou e passou, né. Tufts, 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 tapeis, hein, make me free, tan, 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 tan. Esse pique todo. É, nesse pique todo. Não, não, muito mais, rapaz, muito mais. É que eu tenho vergonha, que eu não sou desse time, eu jogo no time dos homens. Meu carros quebrou bem. Saio pra lá, me respeita, rapaz, eu sou uma, rapaz, ó. Aí, kamu adianta, não, né, beleza. Aí, só um andando, porque aqui é trem, tufts, 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 tá, bit, toda, toda. Toda, poderosa, se sentindo na última bolacha de pacote. Aí ele me viu, já deu aquela olhada pra trás Guardou o celular no bolso, acelerou o passo Acelerou o passo Toda hora olhando pra trás E eu falei, mas que isso? Será que o cara tá pensando Que eu quero roubar ele? Quando eu falei, passou a viatura De cá Do meu lado, falei, nossa, aí você vê Como é que eu vou roubar? Nem mesmo se eu quisesse A quebrada sim de polícia Blazão, golzinho, toda hora Era mata Passou, né? E o cara lá, na frente Parecendo um doido, até trupicando Só olhava pra trás Só olhava pra trás, quase atropelado pelos carros Só olhava pra trás, só olhava pra trás pra ver se eu tava chegando Ela tava chegando perto do posto Eu querendo falar pro desgramado, irmão Não vou te roubar, ô irmão, espera aí Não, não pra me roubar Não, não, não pra me roubar Mas vai pro inferno, vou beber, ó de novo, cara Nessa vez não teve choque, não teve pedrada Não teve choque, não teve pedrada Aí pra você ver Mas teve dancinha Dançou de novo? Dança aí de novo Essa onda aí, quem dançou Foi eu, né? Eu, bocozão, plato. Quando eu roubava, gostava de cair pra dentro, esse negócio de abordar os outros na rua. Não é comigo, não, rapaz. Sou doido, não. O negócio é estourar a cerca elétrica ali no peito, né? Era, era. Ah, hoje parou? Parei, parei, parei. Cançou de tomar choque? Não, cansei de bombadão. É, depois de que lá eu tomei trauma, cara. Eu tomei trauma no tal de roubar, eu fiquei com medo. Vai que tem outro lá dentro me esperando. Com pedra na mão, né? Hã? Vai que tem outro bombadão com a pedra na mão? É, ué. E vai que aí as aumenta o choque da cerca, começa a doer, o trem vai e fica feio, né? Você tá gordinho, né? A comida na cadeia. Você tá gorda, a comida na cadeia fez bem. Que pena? Comeu e dormiu de graça. Ué, eu falei pra você, você não pôs uma fé, você pensou que eu tava zoando. Só porque dessa vez eu não vou pra lá, não, cara. Eu não vou comer de graça, não. Eu prefiro pagar pra comer. É muito minhoca. Foi muito boa a comida lá, não? Não, não é, cara. Eu tô de boa, velho. Esse negócio de ficar preso, perdendo. Um dia, você fica lá, é um... Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei cinco meses. E na rua, quando você tá andando, alguém te reconhece? Reconhece, reconhece, só é falar, ó, ladrão, cara de pau, é, vacabundo lá, ó, rouba mesmo, não tem vergonha de falar. Eu roubava, eu roubava, eu regenerei. Eu só não sou crente. Mas eu creio em Deus e hoje eu tô de boa. Segundo a vítima lá no local, é, deparou com ele num ponto de ônibus, no momento em que ele começou a segui-la, ela temendo que seria uma tentativa de roubo, saiu correndo, pediu auxílio numa empresa nas proximidades. No momento em que o autor ficou lá do lado externo, fazendo ameaças contra ele, com a nossa chegada, ele correu, me ziu no Matagal, foi localizado e preso pela ameaça. Esta é a décima primeira passagem de Delito. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, ele foi liberado. Hã? Falei que você ia embora, você não pôs uma fé, ué? Já saiu? Ué, o desgramado gordinho só fez, eu vim cá dar entrevista, hein? Aí pra você ver. Hã? Falei que você ia embora! Falei que você ia embora! Falei que você ia embora!